Olá, seja bem-vindo. Hoje o episódio 8 da série do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Devemos usar hoje 100% da força vital, da sabedoria e do amor, sem reservar nada. Amanhã emanará abundantemente nova força vital, nova sabedoria e novo amor. O desejo de Deus é prover tudo abundantemente e, por isso, se não for impedido do afluxo da dádiva de Deus, com algum obstáculo, como se o cano de água estivesse entupido de sujeira, fluirá no dia seguinte nova força vital, nova sabedoria e novo amor em maior quantidade do que antes. Conhecer Deus, saber o desejo de Deus, pôr em prática esse desejo, conhecer a maneira de se unir a Deus e praticá-la. Se assim nos unirmos corretamente a Deus, fluirá em nós o infinito, e a nossa força nunca terá fim, pois Deus é infinito. Deus é a perfeição e, por isso, se nos unirmos corretamente a Deus, tudo ao nosso redor passará a mover-se com perfeição. Conhecer isso é significado de buscar primeiro o reino de Deus. Para se trabalhar unido a Deus. Já compreendemos que, se nos unirmos perfeitamente a Deus, teremos um maravilhoso resultado, mas o essencial é sabermos como conseguir essa união. É um método bem simples, mas, apesar de eu tê-lo descrito várias vezes em diversos lugares, a maioria se esquece de colocá-lo em prática. Basta mentalizarmos o seguinte, quando estamos andando pelas ruas ou sentados na mesa de trabalho. Está agora andando o Filho de Deus. Está agora sentado o Filho de Deus. Ao começarmos um trabalho, devemos mentalizar. Não é o meu corpo que trabalha, é o Filho de Deus. É a sabedoria, a força e o amor de Deus, que então se manifestam e trabalham quando abandonamos toda a nossa preocupação em acertar. E com a sabedoria que flui naturalmente, o trabalho se desenvolverá em perfeita ordem, sem sentirmos fadiga nem aflição. Harmonize-se com a ordem divina da imagem verdadeira. Surgem em nossa vida diversos atritos, problemas, doenças, dores e angústias. Porque não vivemos com a mente em harmonia com a ordem divina da imagem verdadeira. Até que a nossa mente se harmonize com a ordem divina da imagem verdadeira, ao solucionarmos um problema, sem dúvida surgirá um novo. E ao curarmos uma doença, outra surgirá. Nessa condição, assemelhamos-nos a um barco que navega contra uma forte correnteza. Ao sentirmos que subimos um pouco, somos arrastados para trás. Ao pensarmos que remamos um pouco, chocamos-nos violentamente com uma rocha e nos despedaçamos. Devemos conduzir o barco acompanhando a correnteza do Espírito de Deus e navegar hábilmente sobre as ondas da imagem verdadeira. Quando acompanhamos a correnteza do desejo de Deus e colocarmos-nos sobre as ondas da ordem divina da imagem verdadeira, nossa vida correrá mais suavemente do que se estivesse num automóvel de luxo que corre sobre o asfalto. E todas as coisas se manifestarão de modo harmonioso. Devemos primeiro ouvir a voz de Deus. Não devemos buscar primeiro a matéria. A matéria é sombra da mente. Não devemos buscar primeiro a mente, porque a mente nada mais é que um instrumento que o Espírito fez para que as coisas espirituais se materializassem. Devemos primeiro ouvir a voz do Espírito. O Espírito é Deus. Logo, devemos ouvir a voz de Deus. Só porque surge um desejo da mente, não devemos procurar satisfazê-lo a esmo. Há diversas espécies de mente. Existe a mente que representa o desejo do corpo. E também existe aquela que é a voz do desejo de autorealização do Espírito. Às vezes, captamos no nosso receptor cerebral as vibrações das inúmeras mentes falsas, ou mentes ilusórias. E temos a ilusão de que é a nossa própria mente que está desejando isso. Jesus chamou de Satanás a essa mente ilusória. Quando isso acontecer, devemos ordenar como fez Jesus. No vai-te, Satanás, despertando-nos da ilusão. Busque primeiro a Deus e... Para se ouvir a voz de Deus, não se deve expor diante de Deus os interesses materiais e rezar pedindo uma maneira de consegui-los. Assim, sairá tudo ao contrário, pois está se colocando a matéria antes de Deus. É preciso ficar com o coração vazio e sereno. Completamente desprendido de todos os desejos materiais e também dos desejos da mente. E mentalizar o seguinte. Deus e eu somos um só corpo. Entreguei a Deus todo o meu ser. Deus, fazei a vossa vontade. É isso que querem dizer as palavras da Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A matéria deve, antes de tudo, ceder a supremacia a Deus. Quando isso acontece, as dádivas espirituais de Deus se materializam e começam a surgir em abundância. Dessa forma, o conforto material deve tornar-se cada vez mais abundante. A matéria deve ceder a sua supremacia a Deus. Mas isso não significa que o homem deva tornar-se um estoico. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha. Gratidão e até o próximo vídeo com mais um episódio da série.